Olá meus amigos, queria apresentar para vocês esse vinil incrível, esse disco que eu adquiri há algumas semanas, que chama Blue Mind, da cantora Anne Bison, canadense. O LP é da Fidelio, como gravadora no Canadá, foi todo gravado em fitas analógicas e tal, e prensado, procurando a melhor qualidade para o LP. A voz é muito boa da cantora, o grupo basicamente são três, Anne Bison no piano, vocais, Paul Brucho na bateria, Norman Gilbert no baixo acústico. Esse mesmo disco de 2008, ele foi relançado em 2017, numa versão de dois LPs, gravados em 45 RPM, que dá uma qualidade extra, muito grande as gravações, ou seja, no vinil, quanto maior a velocidade, normalmente esse aqui, por exemplo, é uma velocidade de 33 RPM, de ótima qualidade. Agora, se ele for gravado em 45 RPM, a qualidade aumenta, a velocidade aumenta que você consegue gravar, é gravar um maior número de informações, né, no disco. A música que eu vou tocar, se chama September in Montreal, tá, o disco vem com encarte, com letras, todas as letras são da Anne Bison, menos o Hope in Love Will Last, do Steve Hackett. Bom, é isso. O meu sistema, o meu aparelho de som, não é lá grandes coisas, mas dá pra notar a ótima qualidade dessa gravação. Recomendo a todos esse disco. É, a propósito, a música que tá tocando no fundo, Stephen Stilman Assas, que eu vou apresentar esse ótimo LP também, outra ocasião pra vocês. Espero que gostem. O meu sistema, o meu aparelho de som, não é lá grandes coisas, mas dá pra não. O meu sistema, o meu aparelho de som, não é lá grandes coisas, mas dá pra não. O meu sistema, o meu aparelho de som, não é lá grandes coisas, mas dá pra não. O meu sistema, o meu aparelho de som, não é lá grandes coisas, mas dá pra não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL